E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no ar e hoje vou falar pra vocês de 5 perfumes que eu separei aqui da minha seleção de perfumes que eu acho que são bons pra usar no trabalho, tá? Que eu indico esses perfumes pra trabalhar. Então se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo, ativa o sininho pra receber as notificações, já deixa aquele joinha pra saber se você gosta desse tipo de vídeo e vem comigo. Então assim, gente, difícil falar de perfumes pra trabalhar porque eu sei que cada pessoa tem um gosto. Eu mesma, dependendo do local de trabalho, eu inovo um pouco mais, eu acabo arriscando um pouco mais e dependendo eu acabo arriscando um pouco menos, tá? Mas quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente imagina que não quer ficar afetando as outras pessoas de forma negativa com um perfume ou até mesmo um cliente, dependendo do local que você trabalha, tá? Como eu sei que a gente pode trabalhar em diversos locais, pode ser externo, pode ser interno, hospital, pode ser escritório, enfim. Claro que existem perfumes que pra cada ocasião de trabalho, tá? Mas pra não ficar um vídeo extremamente extenso, eu fiz um geral aqui de perfumes que eu acho que dá sim pra usar no trabalho, principalmente em ambientes mais fechados, tá? Em ambientes que você vá trabalhar durante o dia, que você vá trabalhar mais em ambientes assim ou de escritório ou sala mais fechada, que você vai ter convívio com pessoas, não necessariamente com clientes, mas convívio ali com pessoas no ambiente mais interno, tá? Então eu procurei focar nisso, assim, pra poder definir quais são esses perfumes aqui. Então, gente, claro, eu tenho uma série de perfumes que eu amo, que eu consigo usar pra trabalhar tranquilamente, tá? Eu trabalhei durante muitos anos em escritório, fechado, então eu trabalhava, cada dia eu passava um perfume, nunca tive problema, assim, de incomodar ninguém. Mas, né, também tem aquela questão de a gente sair cedo pra trabalhar e às vezes você entra no metrô, entra no ônibus e você abafa todo mundo com seu cheiro, né? Então eu sei que tem gente que já tá acostumado com bomba, que vai gostar de usar bomba nesses períodos de trabalho também, mas eu procurei selecionar perfumes aqui que eu acho que não vão afetar o olfato alheio e que você vai conseguir tá cheirosa, tá sentindo seu cheirinho ali durante o dia tranquilamente, tá? Porque eu acho que também tem que durar o perfume. Então um deles é o Chloé, na versão Eau de Parfum, que é esse daqui que eu tenho um rolonzinho dele. Eu amo esse perfume. Pra quem gosta de perfumes florais, ele é um floral mais elegante, um floral, assim, mais chique, quase nada doce, tem um cheirinho de limpeza confortável, um fundo, assim, de limpeza bem confortável, que eu acho que vai agradar, assim, quem sentir ele. Não é um perfume que fica exalando horrores, tá? Logo que você passa, se você borrifar bastante, as pessoas vão sentir, mas depois ele vai ficando mais rente à pele. Se você quiser reaplicar durante o dia, também tranquilo, mas é um perfume que eu costumo sentir nas pessoas quando eu abraço, quando eu cumprimento com um beijo, ou algo do tipo, eu costumo sentir. E aí eu já identifico que é o Chloé, porque eu já conheço, então... E normalmente, quando eu sinto em outras pessoas, ele me traz uma sensação de alegria, assim, sabe? Então eu acho que não é um perfume que vai incomodar, é um perfume que casa muito bem com o dia. Então se você trabalha de dia, o dia todo, fora, eu acho que ele vai agradar, assim, o seu olfato e de alguém que possa sentir. O próximo que eu vou citar, que eu fiz resenha recente dele, é esse daqui, que é o Romance, de Ralph Lauren. Eu acho que ele é um perfume perfeito pra trabalhar, principalmente nessa época de calor. Ele é um perfume fresco, ele é um perfume, é... ao mesmo tempo que ele dá uma exalada gostosa no início. Aquela sensaçãozinha de banho tomado, de refrescância, de limpeza. E ele é um refrescante rosa, né? Eu costumo dizer que ele é um refrescante rosa, porque tem muitos perfumes que são refrescantes verdes, né? E ele, eu acho que ele é um refrescante rosa, sabe? Então, ele traz uma sensação, assim, de conforto e ao mesmo tempo de elegância. Então acho que é um perfume que não vai incomodar ninguém. E com certeza você, né? Se você gosta dessa vibe de perfumes frescos, de perfumes, assim, mais... Um floral mais fresco, mais aquático, eu acho que você vai amar trabalhar com esse perfume. Maravilhoso, gente. Eu tô meio viciadinha nele, assim. Todo dia agora com esse calor, quando eu não sei muito o que usar, eu vou nele, sabe? Tô meio viciadinha nele e tô amando. O próximo, que é um perfume que eu também considero fresco, assim, nessa mesma vibe de romance, é esse daqui, que é o Miss Dior, na versão Toilette, tá? E hoje eu li em algum lugar que essa versão aqui tá sendo descontinuada, que foi reformulado. Dior sempre reformula perfumes, né? Tá famoso por reformular perfumes, não sei porquê, não sei se é por causa de matéria-prima, se é questão da marca mesmo, não sei. Mas eu tô sabendo que eles reformularam, então eu não faço ideia de como que vai tá o novo Miss Dior na versão Toilette. Mas esse daqui, que é o meu anterior, é um que eu amo, tanto que ele já tá, ó, menos da metade. É um perfume maravilhoso, é um perfume fresco. Ele tem bastante nota de patiolino, é nada doce. É um perfume que combina muito com banho tomado, com refrescância. Também é um perfume muito alegre, fixa muito bem. Esse daqui já exala mais do que o romance e do que o cloré, tá? Se você borrifar bastante, é capaz que as pessoas vão sentir ele por mais tempo. Mas ele tem uma refrescância muito gostosa, eu acho que é um perfume que combina com o dia também. Se o clima tiver ameno, ele também vai ficar bom. Então é um perfume bem versátil, que dá pra agradar. Se você trabalha em local fechado, eu acho que você vai tá elegante, chique, assim, com Miss Dior na versão Toilette, tá? Vou dizer se tiverem mudado radicalmente esse perfume, porque eu não comprei outro. Olha, ele já tá quase no final e já me deu um friozinho na barriga. O próximo é o Chance na versão Eu Tendrei ou Tendrei, que é esse daqui. Que vocês já sabem, quem me assiste sabe que eu amo esse perfume aqui. Ele é maravilhoso. Ele já é um floral um pouco mais romântico, mais feminino. Tem um docinho no fundo, assim, de frutas. Ele é um floral frutado, na verdade. É um perfume muito bom, muito aconchegante. Porém, eu recomendo que teste. Algumas pessoas se incomodam um pouco com a notinha de marmela que tem nele, que é um pouco mais adocicadinha. Mas ele é um perfume muito gostoso, muito versátil, assim, pra usar no dia a dia também. E também na época de calor, ele casa muito bem. E é um perfume que eu costumo receber elogios com ele, tá? Então ele é um perfume fácil de agradar. Então eu acho que sim, que pro trabalho ele super combina. Inclusive eu usei muito tempo ele pra trabalhar. A maior parte dele, de quando eu usei ele, era quando eu trabalhava fora, que eu gostava de usar ele. Porque eu também acho que é um perfume que combina muito com o dia, tá? Não é perfume tão noturno. Então é um perfume que fica ali confortável, fixa bem na minha pele. Exalar é uma média, né? Um pouco menos também do que o Mijior. Mas é um perfume que fica o dia todo confortável, gostoso. E que você também não vai atrapalhar o olfato de ninguém, tá? O último perfume, não menos importante, né? Eu fiz um top 5 aqui. É o J'adore, só que esse daqui é na versão toilette. Esse é um perfume que não é, assim, ele é fácil de agradar também. É um perfume que ele é muito mais amado do que odiado. Mas tem muita gente que não curte, porque ele é um perfume pesadão de jasmin. Ele é um floralzão mesmo, tá? Ele é aquele floral que mostra a que veio. E na versão toilette eu acho ele mais alegre, mais confortável. Acho que é um floral, assim, muito gostoso. Eu lembro até que antes de eu conhecer esse perfume, eu sentia ele numa amiga de trabalho, a Aninha, e aí por coincidência um dia entrando na Renner, eu pedi pra testar o J'adore, eu não conhecia o J'adore, e na hora que eu senti o cheiro do J'adore eu lembrei na hora dela. Eu falei, olha como o perfume marca as pessoas. Eu nunca havia perguntado pra ela que perfume que ela usava. Nunca tive nem curiosidade de saber. Mas sem a gente perceber, a gente sente o cheiro das pessoas e fica, sabe, a imagem da pessoa naquele cheiro. E aí quando eu senti esse perfume na loja, eu falei, nossa, minha amiga, lembrei na hora dela. Amiga, né? Colega de trabalho, a gente não era tão próxima, né? Mas era uma colega de trabalho que eu conversava bastante. E aí depois que eu cheguei do almoço, né, que eu entrei pra voltar a trabalhar, eu até falei pra ela, eu falei, nossa, eu senti um perfume hoje que na hora que eu senti lembrou você, a J'adore, da Dior. Aí ela falou, ah, eu uso ele mesmo. Então assim, coincidência, e aí eu já gostava do cheiro, e aí eu passei a gostar mais ainda depois que eu testei na minha pele. Então é um perfume que ele marca, que você vai lembrar da pessoa, sabe? Ainda mais se a pessoa usar ele sempre, você vai lembrar da pessoa. E eu amo o J'adore, eu adoro todas as versões de J'adore. Eu já tive várias, eu já tive o Parfum, eu já tive o Florale, que tá descontinuado, é um Colônia Florale. Já tive o Absolu, e no fim o que eu mais uso mesmo é o EDT, que é esse aqui, é o Toilete, que ele é um pouco mais leve, é um pouco mais luminoso, ele dá uma boa exalada também. É um perfume que eu considero chique, então se você trabalha em escritório, assim, que de repente você atenda clientes, sabe, que você precisa estar social, assim, eu acredito que vai combinar muito com o seu estilo de trabalho, o J'adore vai ficar bem chique, vai ficar bem elegante, também não vai incomodar ninguém não. Porque ele é um perfume que costuma ser fácil de agradar, só não precisa tomar banho dele, que aí vai exalar bastante, aí se alguém não gosta de jasmin, desse florazão doce, pode ser que se incomode, mas acredito que sejam poucas pessoas, tá? No geral eu acho que ele vai agradar mesmo. Então é isso, gente, esses são os meus cinco perfumes indicados aqui para o trabalho, lembrando que eu foquei em ambientes mais fechados, pra quem trabalha de dia, pra quem tem uma rotina de trabalho, de repente de escritório, sabe, de cliente, de saída, volta, enfim. Quem tem um trabalho, assim, né, comum, assim, do dia a dia, ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aqui embaixo pra mim também, indicação de perfumes pro trabalho, que eu tenho certeza que as pessoas que acompanham vão adorar ler os comentários, ok? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!